Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, para poder apresentar uma empresa para vocês, que é a COCA Automação. Eu vou mostrar um pouquinho do produto deles, para poder desenvolver, para poder atender salas de home títere na parte de automação, de iluminação, sistema de áudio e vídeo, tudo que tiver com infravermelho, eles são especializados nisso. Eu vou mostrar um pouquinho o protocolo, para vocês verem como é que funciona, e eu vou apresentar todos os produtos aqui para vocês, tá bom? Aguenta aí! Fala pessoal, tudo bem? Aqui, eu estou com o módulo Tupan, que é onde esse módulo tem os relés aqui dele, para poder fazer o ligar e desligar, que você pode colocar no QDC, via padrão DIN. Isso é uma das formas que você pode automatizar, por exemplo, seu sistema de iluminação, bombas elétricas, persianas, cortinas, e também o que tem infravermelho. Vou mostrar aqui para vocês o módulo OCA, que é o módulo central do sistema da COCA Automação, que é um módulo muito inteligente, extremamente atualizado. É essa central que faz o comando de tudo, na questão dos módulos aqui da COCA Automação. Esse aqui é o módulo que vai ficar em cima do seu forro de gesso, pode ficar guardado dentro do QDC também. Então, é o módulo DIMMER, que você pode dimerizar o circuito de iluminação. E esse módulo aqui é o CURUMIN, onde você pode fazer o ON-OFF aqui, por exemplo, um sistema de iluminação também, ou de bombas também. Imagina que você pode colocar junto com o atuador aí, para poder fazer o ligar e desligar. Esse aqui é o módulo SAMBIA, que é o módulo onde faz a questão dos comandos de infravermelho, usando o módulo OCA como central aí do módulo, para poder fazer a automação. Então, nesse cara que está aqui na minha mão, que é o SAMBIA, você pode comandar via infravermelho. E ele tem também três LEDs aqui, amplificados, que conseguem fazer um ângulo de 360 graus para comandar o infravermelho no ambiente. Então, esse cara aqui, ele foi desenvolvido e desenhado só para atender a parte de infravermelho aí, e comunicar com esses módulos aqui via ZigBee. E não podemos deixar de falar também da questão dos interruptores de parede, que a COCA também se especializou em módulos aqui, em K-PES, que a gente chama aqui na linguagem da automação residencial, para poder comandar o sistema de iluminação. Esse cara aqui comanda até três circuitos, e você pode sair criando cenas aqui também, em cada botão. Eu vou mostrar o sistema funcionando um pouquinho aí, para que vocês possam conhecer também, tá? Esse cara aqui, ele faz até 600 watts aqui no total, e também temos também esse outro aqui, que é para iluminação, com seis retornos também, e você pode criar cenas nesses interruptores. Aqui é a parte de conexão, para que vocês possam conhecer. Você pode plotar aqui no espelho também, se você quiser colocar um adesivo parecido com a sua parede, né? Você pode mandar plotar e colocar aqui, exatamente nesse K-PES, que vai ficar embutido na parede, que eu vou mostrar para vocês funcionando. Então, esses aqui são os modos do kit da empresa Coca Automação, aqui em Vitória. Lembrando que a Grif é especializada em projetos de automação residencial há mais de 20 anos, gente. Então, a gente trabalha com vários protocolos, e a gente está querendo apresentar mais uma solução nacional, que vocês podem estar adquirindo no Brasil, inclusive na Grif Home Theater também. A Grif atende até 450 quilômetros de Belo Horizonte. Então, a gente é especialista nessa parte aí de automação, home theater, arquitetura e engenharia civil, tá bom? Agora, vamos partir para a questão para poder mostrar as coisas funcionando, para que vocês possam conhecer aí um pouco mais dos produtos da Coca Automação. Esse daqui é o nosso módulo Tupan, como o Dery já falou. Ele tem a possibilidade de 14 entradas que podem ser agregados aqui, sensores, pulsadores também. Ele pode ficar no quadro, e aqui nós temos 10 canais de saídas por relés, onde esses dois canais são NA e NF, para você comandar equipamentos, principalmente motores de sentido horário e anti-horário. Você pode estar utilizando esses canais. E uma coisa interessante do Tupan é que, além de ele trabalhar de forma cabeada, a comunicação com toda a rede é ZigBee. Então, ele vai receber o comando do pulsador e vai executar um outro módulo que estiver na cena através do protocolo ZigBee. E também ele foi desenvolvido para a questão do retrofit. Retrofit é um termo utilizado na engenharia para aprimorar, melhorar a questão da automação. Então, muitas casas que têm uma solução cabeada, que muitas das vezes o cliente está insatisfeito, eles não querem abrir mão do investimento que eles já fizeram em relação ao cabeamento. Então, o Tupan é uma excelente opção para estar utilizando nessa questão do retrofit. Entendeu? A Oca. A Oca, o Dery já passou um resumo bacana dela. É toda a central de automação, funciona a rede ZigBee. Essa questão aqui que está em branco, aqui na verdade ele é fosco, transparente, que aqui ela dá um sinal luminoso. Então, aqui por exemplo, ela pode ficar alternando, piscando verde e azul. Porque significa que ela pegou o IP do roteador e está conectado ao nosso servidor. Então, por que tem esse sinal luminoso? Porque para o integrador bater o olho nela e já identificar qual é o possível problema que pode ter na automação. O cliente, ah, não está funcionando aqui pelo aplicativo. Aí quando vai ver, é que o roteador está fora da internet ou algo do tipo, né? Desligar o roteador ou coisa assim. Foi desenvolvido para a rápida identificação de um possível problema. Ela tem capacidade para comandos infinitos de módulos, tá pessoal? Então, isso é bacana. Em outras soluções você tem aí centrais que ela já tem já uma quantidade previamente já para módulos. É uma quantidade prevista. Então, se o cliente quiser fazer uma expansão, ele obviamente tem que trocar a central também. A COCAR não. A COCAR é um módulo de central de automação que o cliente vai utilizar para toda a vida. O Sabiá é o nosso módulo, é o controlador de infravermelho. Então, como o Délio disse, ele já tem os blasters que a gente chama de nativo, que ele comanda todos os equipamentos ali daquele local. E aqui atrás nós temos quatro portas de expansão. Essas quatro portas servem tanto para você comandar um outro ambiente também, através de um blaster, de um emissor blaster 360 graus. Ou, caso o cliente tenha uma sala, um exemplo, dois equipamentos de ar-condicionado da mesma marca, mas ele quer comandá-los de formas independentes. Então, você pode trabalhar com um dos equipamentos de forma cabeada, que assim ele pode ter esse controle. Um exemplo, a temperatura hoje não está tão quente para que eu possa ligar os dois equipamentos. Então, um só me atende. Isso também, além de dar praticidade ao cliente, isso gera uma economia de energia, que ele vai ter todo o controle na palma da mão. O dimmer. Ele é o dimmer mais potente do mercado. Pelo tamanho dele, vocês podem ver aqui, em contraste com a minha mão, ele dimmeriza até 600 watts de potência. Então, ele é bem potente mesmo. Ele dimmeriza três canais, de forma independente. Então, diferentemente do dimmer que você tem no mercado, você pode colocar o canal 1, 20%, o canal 2, 50%, o canal 3, 80%, e assim vai permanecer. Ele é digital, micro controlado, e faz o tratamento da onda. Então, é perfeito para lâmpada de LED, para dicróica, par 20, qualquer outro tipo de iluminação dimmerizável, ele vai atender perfeitamente. Temos aqui o nosso módulo Kurumi, ele é o atuador por relés. Então, ele é on-off, de quatro canais. Qual é uma das maiores aplicações dele? Cortinas. Cortinas de contato seco, que você pode estar utilizando dois canais, para cada cortina, onde uma vai subir e a outra vai descer. E, apesar do tamanho dele, pessoal, ele é bem robusto, ele suporta 1.800 watts, ele pode ser 1.800 em um canal só, ou os 1.800 dividido entre os quatro. Então, você pode ligar diretamente, para você ver a potência dele, uma bomba de até 1 terço de cavalo diretamente nele, sem o contator. Caso você precise ligar cargas mais pesadas, você pode trabalhar com os canais ligados a contatores, e assim você pode armar a carga desejada que você quiser. Então, tem curumis, para vocês terem uma ideia, de clientes que automatizou lavouras. Então, ele automatizou a bomba de irrigação dele, onde ele cria agendamentos, onde, um exemplo, segunda-feira, segunda, quarta e sexta, liga somente a bomba de água. E as terças e quintas, além da bomba de água, também liga a bomba de adubo. Então, ele teve uma economia na questão de água, na questão da eletricidade também, onde ele criou agendamentos e funciona religiosamente naquele horário determinado por ele. Então, se ele pediu para ligar de 8 às 9 da manhã e de 4 às 5 da tarde, vai funcionar perfeitamente nesse horário, respeitando o agendamento. E aqui, nós temos os módulos, os interruptores Guaraz. Então, aqui, ele é touch, tá, pessoal? Acabamento de primeira linha, tratamento V, não vai amarelar nunca. E também, ele tem proteção de chamas. Então, para conferir muita confiabilidade e segurança para a sua casa. Então, aqui, ele tem três LEDs. Aqui, não dá para ver agora, mas o Dell vai mostrar daqui a pouco em funcionamento. Então, ele é touch. E cada tecla aqui, você tem a opção de você comandar uma carga, um toque, ou você pode agregar duas cenas na mesma tecla. É o único do mercado que tem essa funcionalidade. Então, um exemplo aqui, você pode criar uma cena, ver filme, onde vai dimerizar o ambiente, ligar todo o áudio e vídeo, ligar o ar-condicionado, e você agrega essa tecla aqui. Aí, você, você terminou de ver o filme, você está saindo do local, você pressiona a mesma tecla e ele vai desligar toda aquela cena que você mandou executar. Ele vai fazer o processo inverso. Vai desligar a iluminação, vai desligar o áudio e vídeo, vai desligar o ar-condicionado. Então, assim, ele é bem versátil e fora que ele faz o que a gente chama, né, 3-way, e aqui no estado a gente chama de 3-way, mas em outros estados é paralelo sem fio, onde ele pode chamar um outro interruptor ou um outro equipamento de forma sem fio. E o interessante é que muitas das pessoas falam, ah, mas aqui eu liguei uma carga, eu criei cena, mas essa terceira tecla aqui, eu não tenho serventia. Ela vai ficar vaga? Não, de forma alguma. Você pode agregar qualquer outro equipamento da automação através do aplicativo a esse botão. Então, você pode criar uma cena master, que é desligar a casa toda. Muitas pessoas costumam colocar ele na saída da casa, na cozinha. Então, aquela tecla ali que muitas das vezes passa despercebido que ela pode ter sobrado, você pode colocar uma cena master, que é um conjunto de cenas, você está saindo da sua casa, pode deixar a TV ligada, pode deixar o ar-condicionado ligado, a iluminação ligada, que você ao pressionar essa tecla aqui, se ela estiver configurada com uma cena master, desliga tudo, a casa vai vir desligando toda. Então, você vai ter a certeza de que a cena foi executada e assim você não tem a possibilidade, nossa, estou lá dentro do meu carro, na rua, será que eu desliguei a iluminação? Será que o ar-condicionado do meu quarto ficou ligado? Será que a TV, o meu filho deixou ligado que a gente precisou sair um pouco com pressa? Você deixando em modo de cena master off, isso não acontece. Está certo? E temos aqui também o 4x4, tem a mesma funcionalidade desse, porém, ele tem a possibilidade de 6 teclas e 6 acionamentos. Aqui, como eu disse, que ou você pode colocar o acionamento da carga ou 2 cenas por teclas, aqui você tem 3 acionamentos ou 6 cenas. Lembrando que você pode colocar até 2 por teclas. Já aqui, ah, tá aí, pessoal, caixinha 4x2, tá? Slim, não tem necessidade de caixinha de dupla profundidade e aqui você tem um espaço de praticamente um dedo da caixinha onde que você pode, não precisa estar pressionando com força com uns fios que ficam na caixinha. Aqui você tem um espaço bacana para trabalho, né? Foi desenvolvido, foi pensado, porque muitas das vezes a caixinha que você, quando vai tirar o interruptor, a caixinha é utilizada como passagem dos fios. Então, você tem esse espaço aqui onde você pode trabalhar com ele de forma, sem estarem sufocados dentro da caixinha. O 4x4, você tem 6 opções de acionamentos independentes ou você pode agregar 12 cenas, 12 em cada tecla. Entendeu? Tem a mesma questão do paralelo sem fio, do triway sem fio. Então, você pode colocar os acionamentos ou as cenas e a tecla que você achar que sobrou, você pode fazer um triway, você pode fazer um paralelo ou você pode agregar uma cena a esse interruptor. Tá certo? Então, aqui está a linha da COCA. Todos eles trabalham de forma sem fio, Zigbee, então, sem obras, sem fios, somente vai utilizar elétrica existente na casa e a solução, ela veio para poder facilitar, para descomplicar o cliente e também o revendedor na questão da instalação e configuração. Sem quebra-quebra, então, em um dia, dois dias, no máximo, a sua casa já vai estar automatizada, preparada para o seu conforto, para a sua comodidade. E também temos a questão da automação escalável. O que é isso, Johnny? A automação, ela pode ser adaptada à necessidade do cliente. Então, o cliente hoje pode fazer somente uma sala e uma varanda gourmet, que é o que acontece muito. Então, o cliente viu, gostou, realmente, ele atestou que a solução é eficaz, é robusta, funcional, e ele quer expandir para o restante da casa. Mas agora, como é que eu faço? Eu preciso de uma nova central? Eu preciso de uma infra complexa? Negativo. Simplesmente, você vai agregar o que você quer. Ah, eu quero fazer a iluminação da minha suíte. Só averiguar com o Délio, que ele vai fazer toda a elaboração para você do projeto, tanto inicial quanto da expansão, que você vai atestar que você não vai fazer nada de poeira ou quebra-quebra na sua casa. Tá certo? Bom, pessoal, então você está vendo com o especialista aí, o Johnny, que é uma das pessoas responsáveis que depende dessa parte do projeto também da COCAR, que dá suporte para a gente também nas empresas. É um protocolo, é um protocolo com um produto que foi desenvolvido no Brasil. Então, quer dizer, é um produto 100% nacional. Gente, isso é extremamente importante. Nesses 20 anos que eu venho trabalhando com a automação, é um sufoco na questão de atualização de software, atualização de aplicativo, compatibilização na hora de trocar o produto de um cliente antigo que você fez um determinado protocolo da mesma marca, não consegue ser compatível com a marca do próximo módulo, dos módulos mais novos que estão chegando aí no mercado. Então, a gente tem que ficar atento nisso aí. Eu não estou apresentando a COCAR automação para vocês, não é à toa não. Os caras são bons desenvolveram o produto de qualidade para poder estar atendendo aí a sua sala de home theater no auditório, a parte do projeto luminotécnico. Eles são especializados nisso. E a Grif Home Theater hoje é uma revendedora autorizada deles em Belo Horizonte e atendemos aí até 450 quilômetros. Agora, eu vou mostrar o sistema funcionando para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, olha que interessante essa sala que o pessoal da COCAR automação montou. E eu vou mostrar um pouquinho como que funciona nessa sala com a Alexa que é a parte de automação de comando de voz. Vamos lá conhecer essa salinha para vocês verem como é que funciona? Olha que interessante na questão do comando da sala que eu vou dar. Alexa, reunião. Pode deixar. Boa reunião para vocês. Então, pessoal, vocês perceberam que o sistema está com uma cena que foi criada com o nome que eu acabei de dar o comando agora para poder ligar as iluminações, ligar a televisão, descer a persiana, ligar o ar-condicionado. Então, isso é um sistema de cena é quando você dá um comando seja ele por voz ou por um botão apertado na parede através desses queipedes que é o Guará no caso e ele vai fazer vários comandos e é interessante que o sistema é bem sofisticado e funcional. Vocês perceberam isso? Alexa, ligar a televisão. Pode deixar. Vocês podem perceber, pessoal, que não tem muito delay, a coisa é praticamente imediata e o sistema funciona muito bem. Então, lembrando que a COCA Automação, o sistema do protocolo deles, gente, já é integrado com a Alexa e com o Google Home. É bom que vocês saibam disso. E é uma das poucas empresas credenciadas hoje no Brasil para isso. Alexa, desligar a televisão. Ok. Alexa, luzes em 20%. Tudo bem. Alexa, luzes em 70%. Tudo bem. Alexa, luzes em 100%. Tudo bem. Estou com calor. Vou ligar o ar para você. Alexa, estou com frio. Vou desligar o ar. Espero que ajude. Alexa, abri cortinas. o tempo. Luz natural é sempre melhor. Alexa, fechar cortinas. E por último. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, aqui está o Guará em funcionamento. Ele tem esses três LEDs aqui que você pode modificar a intensidade através do aplicativo ou até desligá-los conforme a sua necessidade. E ele é totalmente touch. Você encosta e ele liga e desliga o acionamento. Ele é bem responsivo e bem rápido. Essa última tecla está em cena. Lembra que eu falei para vocês da questão de nunca uma tecla vai ficar vaga no sistema. Sempre ela vai ter uma utilidade. Aqui, por exemplo, identificamos que essas duas poderiam estar ligadas em cargas e essa daqui como ela ficou tecnicamente sem carga nela então optamos por ligar cenas. Então aqui se você clicar ela vai executar uma cena. Desligou toda a iluminação e o ar-condicionado que está aqui atrás. e como eu tinha falado para vocês na mesma tecla você pode agregar uma cena reversa uma cena de ligar tudo. Então vou clicar na mesma tecla tocar na mesma tecla e você tem a cena sendo executada ligando novamente. lembrando acabamento premium assim como todos os módulos da COCA proteção contra o V então não vai amarelar nunca e proteção também contra as chamas. Alexas desligar tudo. Com certeza até mais. Bom pessoal estou apresentando aqui o produto para vocês então da COCA automação que onde a Griffo Home Tito é uma das novas vendedoras autorizadas em belgão desse produto que é um produto 100% nacional e de extrema qualidade e se você gostou do vídeo deixe aí seu like compartilhe o vídeo se inscreva no canal e lembra toda sexta-feira às 17 horas vídeo novo um abraço fica com Deus tchau 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 Tchau